a gente molha para pescar camarão eu vou jogar aqui dentro d'água ver se dá algum e pegar os camarões de petiscar do roteiro O que é onde que eu vou botar a ração nele? Eu vou botar para ver se a linha da outra vez tem a ração, tem o camarão dentro. Eu vou botar aqui o ralão dentro dessas vasilhas. Vou botar dentro do jiqui para pegar o camarão. Está muito pouco camarão porque acredito que seja o cadastro que está muito alto do rio. Vou botar ele bem aqui assim. Vou botar para ver se já tem algum camarão. Já joguei a ração e agora vou tarrafiar. Essa aqui é camarãozera, essa maia aqui. Vamos ver se já tem algum camarão porque agora não está muito bom de camarão. Preciso nem no jiqui nem no jiqui nem no tarrafa. Acho que não está tendo camarão. Não está dando camarão não. A gente vai tentar de novo, outros lanços. Dá outro lanço para ver se vem algum camarão. No primeiro lanço não deu nada nenhum. Esse vídeo está muito bom de camarão. Vou botar um pouco para me enxergar. Está dando risco de camarão. Estou tentando pegar um pouco para me enxergar o meu broseiro. mandiazinha pequena, vou tentar mais um lanço e se não der vou caçar em outro lugar pessoal, eu vou dar o terceiro lanço, já dei dois lanços, agora o terceiro, não veio nem um camarão pessoal, vou escamar outra vez, o que eu quero esses camarões é para mim escar, os anzóis né, para escar para ver se a gente pega algum bairro, aí não está dando pessoal, o camarão vou tentar mais um veio a malha aqui é para o camarão, uma malha bem pequenininha, está aqui mais uma vez para ver o camarão aqui não, só se eu trocar de conta, veio dois pessoal, vai demorar mais um pouco, aí sei que apareça mais, veio dois e dois camarão pessoal, eu estei bem aqui dois dois camarão pessoal, e um mandizinho no meio vou estar aqui bem aqui dentro dois aqui pessoal, dois camarão, os outros só mandizinho, a gente vai aguardar mais um pouco, pode ser que dê mais a gente pega dois camarão por enquanto pessoal dois, olha também esses mandizinho nem miudinho, veio junto com os camarões estou aqui acompanhado com a minha esposa, vamos ver se pega aqui as iscas para nós escar as nossas grosseiras lá gente já dei três lanços três lanços pessoal, peguei dois camarão para ver que está meio difícil mas eu vou continuar tentando aqui ver se eu pego mais, porque eu tenho que escar as minhas grosseiras estamos aqui em uma beirada, aqui em um porto certo a gente vai dar aqui mais um lanço e ver se vem mais algum pessoal vou dar mais outro lanço o camarão está meio difícil mas a gente vai ver se a gente pega eles a gente tem que escar a grosseira para a gente pegar o bag no outro dia o camarão está meio pouco mesmo mas tem vezes que a gente tem tempo época que a gente está feia assim só vem de meio quilo tem gente que chega a pegar até quase um quilo de uma vez é pouco lanço que dá no mundo eles afastam o tempo pouco eu vivei uns dois ou foi três são poucos os camarões o mandia sempre está no meio o mandia pequeno olha gente agora eu vou mostrar tanto de camarão que a gente já pegou bem pouquinho bem pouquinho bem aqui assim agora gente meu esposo vai estar afiado de novo para ver se pega mais camarão para arriscar a grosseira é esse camarão difícil está muito difícil esse camarão aqui e aí certo a gente vai caçar outro ponto e ver se dá melhor pessoal abraço para vocês tudo de bom para vocês até a próxima tchau 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 outro ponto mesmo vem um às vezes vem nada a gente vai continuar a passar o ponto para acolá a gente vai continuar a ver se pega algum mais pra lá para inteirar mais